Sim, parece que eu estava chorando porque eu estava mesmo. Quando o assunto é abertura marcante, não tem como não se emocionar. E não se preocupem porque eu não estou em cativeiro, não vou pedir aqui socorro. Hashtag save Felipe, não precisa disso. E cara, não tem como não se emocionar falando de abertura marcante. E pra essa jornada, eu convidei uma pessoa pra fazer esse vídeo comigo, o Matheus Linar do The Kira Justice. Opa, fala aí Felipe, fala aí galera do Sempre Bom Saber. Então eu também vou falar sobre algumas openings marcantes, já que é isso que é a minha vida aí no YouTube. E a primeira que eu vou falar é Unravel de Tokyo Ghoul. Essa opening tem uma certa relação de amor e ódio com os fãs da série. Porque o mais comum, por causa dos falsetes dela, por causa da estrutura bastante diferente, é que as pessoas não comecem gostando dela, achando ela uma opening mais ou menos, uma opening esquisita, né? Só que acontece que ao longo dos episódios de Tokyo Ghoul, seja pelas cenas que aparecem na abertura, que casam muito bem com a música, seja pela maneira com que a música encaixa com a imagem do anime, ou porque a música casa muito bem com o plot do anime, com a situação do personagem, e ela realmente parece transparecer essa angústia que o anime tem, ela acaba entrando na cabeça das maiores pessoas que assistem Tokyo Ghoul, que gostam, e ela acaba realmente se tornando uma abertura foda. E a maior prova de que essa abertura foi muito bem aceita pelos fãs da série, e que ela pegou mesmo, é que no último episódio de Tokyo Ghoul Root A, que é a segunda temporada de Tokyo Ghoul, essa música volta numa versão acústica tocada no piano e voz, ficou sensacional, e ela volta, cara, e não tem como, cara, se tu é fã de Tokyo Ghoul, e tu ouve essa música no último episódio, tu vai chorar, ela vai te arrancar uma lágrima, e tu vai pensar, caralho, que música foda, que bom que ela voltou, A minha primeira da lista é Line, de Naruto Shippuden, a abertura que foi, cara, foi uma abertura sensacional, ela teve, acho que, três ou quatro versões, teve uma versão com Itachi, uma versão com a Sakura, com o Sasuke, com o Naruto, eu não sei com quem mais teve, mas, cara, a música em si, quando você ouve, eu não sei se você que tá assistindo esse vídeo, e você que ouviu a abertura teve a mesma sensação que eu, mas, eu ouvindo essa abertura, ela é legal, mas procura pra ouvir a música inteira depois, a banda Sukima Switch, cara, os caras são foda, eles já fizeram a abertura, três, se eu não me engano, de Full Metal Alchemist Brotherhood, aquela Golden Time Lover, que também é muito boa, e, cara, a hora que eu ouvi essa música inteira, não tem como não se emocionar, porque você lembra do Naruto inteiro, desde o primeiro episódio do clássico, até o final do mangá, quem leu o mangá inteiro vai lembrar, mas você lembra de toda, você vê a trajetória do Naruto ali, e se não fossem os problemas de copyrights aqui no YouTube, eu faria um clipe dessa música, fazendo, colocando em vídeo tudo aquilo que passou na minha cabeça, quando eu ouvi a música completa, cada parte da música em específico, me lembra uma coisa, tem até a parte da música em que tem a morte do Jirai, e, cara, é foda, essa música é demais. Agora eu vou falar da opening de Sensei, a Cavaleiro Zodíaco, Pegasus Fantasy. É um pouco difícil explicar, porque são vários elementos que tornam essa música foda. Em primeiro lugar, ela tem um instrumental muito empolgante, por isso a gente considerar a época, aquela pegada metal em abertura, cara, é uma coisa bem diferente e bem interessante, que tem na Pegasus Fantasy, que poucas músicas talvez tivessem essa mesma pegada, pelo menos dos animes mais famosos, dos animes que foram famosos naquela década. E ela foi cantada por um cantor muito bom, que é o Nobu Yamada, e aqui no Brasil ela chegou com um hype muito foda, porque ela foi cantada por um cantor de metal da banda Angra, que é o Edu Falasque, que hoje é ex-vocalista do Angra, mas na época era vocalista, e isso fez a galera ficar tipo, caramba, um cara, vocalista de uma banda de metal, cantando uma abertura de anime, caramba, que demais. E essa hype que ficou em volta da música, ela é tão forte, que a música até hoje é cantada em eventos de anime. Se tu for hoje no evento de anime, e tocar essa música como a gente toca, por exemplo com a Nikira Jussi, até hoje as pessoas sabem cantar ela na ponta da língua, mesmo sendo uma música de muitas décadas atrás, mesmo quem é mais novo conhece. E tal qual Unravel, uma prova de que Pegasus Fantasy resistiu ao teste do tempo, é que na série Sensei e a Omega, que veio muitos anos depois, eles fizeram uma nova versão da música, porque Pegasus Fantasy é atemporal. Então a música voltou pro anime, voltou pra aparecer lá, e é uma prova de que Pegasus Fantasy é foda, e claro, ela tem uma energia incrível, que contagia qualquer um que ouvi ela. Outra música que eu acho sensacionalmente marcante, é porque assim, eu sou uma pessoa que quando eu ouço uma música, eu já imagino ela como trilha sonora da minha vida. E a música Rain, da banda Seed, que é a abertura de Full Metal, Alchemist, Brotherhood, é uma música que, cara, é sensacional pra você ouvir. Um dia que você tá dentro de um ônibus, talvez dentro de um carro, no banco do passageiro é óbvio, ou sei lá, dentro do metrô, e é um dia chuvoso, e você tá olhando pra fora, admirando a paisagem, e ouvindo essa música. Se você ainda não teve essa experiência, se você ainda não fez isso, coloca ela ali no seu celular, deixa ela no jeito já. Nossa, tá chovendo! Cara, nem que você pegue o ônibus só pra ouvir essa música. Óbvio, não vai fazer isso, porque a passagem, pelo menos aqui em São Paulo, tá caro pra caramba. Mas, cara, é demais. Essa música encaixa perfeitamente, você vai rever a sua vida ouvindo essa música, então ela vai marcar muito você. Faça isso, eu já fiz isso, e toda vez que eu tô na rua, que está chovendo e eu tô dentro do ônibus, eu coloco ela só pra ficar... Cara, é demais, é demais. Vamos parar por aqui, senão eu vou começar a chorar de novo com essa música. Agora eu vou falar da opening de Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, chamada Gurei no Yumiya. Cara, essa música, ela é foda demais, eu não tenho como explicar. Em primeiro lugar, é uma música que só de ouvir, tu já tem aquela sensação de que tu tá ouvindo algo muito épico. Algo, assim, surpreendentemente épico. Como eu acho que nenhuma outra abertura consegue passar isso tão bem. O trabalho que a banda Linked Horizon fez foi fantástico, e junto isso com a parte visual da opening, que mostra, tipo, as muralhas, aqueles efeitos em 3D, e todas as coisas épicas que fazem Shingeki no Kyojin ser o sucesso que é, tornam essa abertura, tipo, absurda. E, cara, a maior prova de que essa música é... é demais, assim, é que... Não, não, ela não foi reaproveitada como os dois casos anteriores, mas ela foi praticamente uma propaganda do anime pro mundo. Não tô dizendo que Shingeki não seja bom por si só, mas, cara, essa música virou uma propaganda que ajudou muito a popularidade do anime. Ela virou meme na época, e o pessoal fazia... fazia montagens com essa música com tudo, porque parecia que tudo ficava épico com Murei no Yumiya. E isso é a prova de que uma música, ela consegue transcender o anime de tão demais que ela é. Então, com certeza, merece ser mencionado aqui, Gurei no Yumiya de Shingeki no Kyoji. E agora, rapidinho, aqui uma menção especial à abertura de Dragon Ball GT. Tudo bem, tu pode não achar o anime grande coisa, sabe? Ele já, hoje em dia, é mais nem considerado canon, ele é um filler ou, quem sabe, até um spin-off de Dragon Ball. Tudo bem, mas me fala, como não vi? Seu sorriso é tão resplandecente e não ter vontade de sair cantando junto e não se emocionar. A música é boa demais por conta própria e merece essa menção honrosa encerrando as minhas menções de openings. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Sempre assim, eu também vou encerrar com Dragon Ball, mas a abertura do Dragon Ball clássico, que é o meu favorito, a abertura, A Fantástica Aventura, essa música, é demais. O Anísio, ele manda muito bem. Cara, é uma abertura que meu sobrinho de três anos está sabendo cantar, porque eu estou colocando ele para assistir, então ele está sabendo cantar. É uma abertura que você coloca, que você vai cantar ela inteira, ela é emocionante, ela tem uma energia muito gostosa e foi o meu primeiro anime. Foi a que, pelo menos, que eu me lembro como vida, foi o meu primeiro. O segundo foi o Yu Yu Hakusho, mas Dragon Ball foi o primeiro anime que eu assisti na vida. Essa foi a primeira abertura que eu vi na vida. então é uma coisa que me marca, é uma coisa que não tem como não se emocionar, não tem como lembrar de quando eu era pequeno, de como, cara, foi demais, foi sensacional e essa abertura está aqui no meu cocorô. Mas é isso, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado, Matheus, por participar e abrilhantar aqui essa participação com seus comentários. Serão, cara, brigadão mesmo aí. Você é sempre bem-vindo aqui no canal e eu vou deixar o encerramento desse vídeo com você. Então é isso aí, muito obrigado, Felipe, por me convidar. Muito obrigado à galera do Sempre Bom Saber pela recepção aí. Não deixem de dar o like aqui no vídeo, relembrar essas openings aí, inclusive a maioria delas que vão encontrar no meu canal, The Kira Justi. Então vai lá, se inscreve no canal, confere essas openings e dá uma escutada para matar a saudade ou para conhecer se você não conhecia ainda. E é claro, se você não é inscrito ainda, não sempre vão saber, se inscreve aqui no canal que é muito foda também. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, gente. Valeu, tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti